Música 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 Fala galera do Game House, eu sou Leo Gamer e hoje vamos para o terceiro episódio da nossa série de Tarzan, estamos já no na terceira fase né, já que estamos jogando uma fase pro episódio aqui do canal Então vamos lá ver qual é que é desta fase Temos um cipó aqui eu acho que dá pra subir nele, vamos ver se dá ou não Não dá Que trollagem velho Meu Deus do céu Eu ainda não sei como que tá o feedback de vocês porque eu tô gravando muito antecipado Ai Semana que vem já vou tentar botar outro jogo aqui tá pessoal Aí na outra semana a gente volta com o Tarzan Não eu quero subir lá que tem lá o mapinha Caralho Eu perdi velho o mapa cara Que saco velho Eu não lembro dessa fase Eu não lembro dessa fase pessoal eu sinceramente tô olhando aqui e não tô Da primeira eu lembro né obviamente mas Caralho Desgraçado Pô chato Já perdi o mapinha já Tô triste Não tem como nem voltar lá pra pegar Ah Peguei galera Agora vamos direto pra onde a gente parou que foi aqui né Ok show Mais um checkpoint Caralho É muito difícil Tem que ter o timing galera Eu não tô pegando o timing perfeito pra pra pular aqui cara Hum Hum Olha só o nosso R aqui onde que tava Pular bem na hora certa Se não não pula Hum Quase que eu caio de novo Foi Ah macaco desgraçado Vou trocar a linha Ah era um babuina Era outro agora Eita Toma A trilha sonora Ai A trilha sonora é Excepcional Eu não sei se tem alguma letra Pra cá Mas a gente já viu que não tem Opa tem mais coisa pra cá Vou esperar esse elefante voltar Tem mais coisa pra cá pessoal Não Não tem nada não É só o life mesmo Só pra aumentar a life Ganhei uma vida Ótimo Tem que ter cuidado com essa ave Coi Boa Consegui cair antes dela me pegar Opa Achei que eu não vi né Só que não Eu vi sim Não Não Gastei Uuuu Uuuu Vamo lá Vamo lá Vamo lá galera Quase lá Quase lá Quase lá Pô esse analógico aqui ta falhando velho Não Não Otário Otário nada me pegou Caralho Morre Infeliz Peguei a bananinha Voltando Muito babuíno, puta merda Mais um checkpoint, show Estou conseguindo avançar bem no jogo Preciso pegar banana Aff, cara, essas aves, elas me enchem o saco, velho Toma Toma, toma, foi Ah, velho, esse, cara, esse sapo Eu juro pra vocês, é o pior inimigo do jogo, velho Opa, tem um Z ali, pessoal Como que o Yuko pega esse Z agora? Aqui, peraí, vamos ver se a gente consegue subir aqui Conseguimos Ah, achamos um ponto aqui, não é mesmo? Agora a gente consegue pegar o nosso Z Mas ainda vai ficar voltando na minha travessa Mas espero que elas estejam por aqui, né? E agora eu estou com medo Vamos lá Mais um checkpoint Ele ainda me acertou, cara Como é que se... Ai Ele não me acertou ainda, cara Como é que consegue? Ele me acertou várias vezes Essa ave desgraçada Pula Precisa de gente de sangue Caralho Parece que eu sou um vampiro, né? Preciso de sangue Preciso de life, se não Pegou nele ainda Caralho, essa ave Mas é muito boa Ah, faltou só dois, pessoal Eu não acredito que eu deixei passar Duas letras, cara Eu não acredito nisso O nosso último mapinha está ali Como será que a gente consegue pegar ele, hein? Vai uma Vai outra Vai outra Foi Uhul Ah, eu vou morrer pra você não, amigo Sinto muito Mas cheguei até aqui Pra morrer na praia, não Cheguei um sapo Eu esqueci duas letras, né, pessoal? Tomara que eu esteja Aqui, Jess Você já viu que tem uma ali? Não, era mentira Era só uma miragem Não tem nada aqui também Nossa Falta só o T, galera Onde será que está o nosso T? Vamos estar por aqui Já deu pra perceber isso, né? Ui, eu quase desisti no meio do caminho, cara Que foda Muito foda Eu vou morrer Ai, meu Deus do céu Vai pra onde, Tarzan? Só que é muito ruim De controlar o Tarzan Aqui nessa água, velho Ó, ó Tem outra ali, ó Deixa eu ir por aqui pelo canto Amaciota Tem outra ali Esquivando na maciez Achei que era outro jacaré Tenta vir pra cá um pouco Yeah Bom, galera Conseguimos chegar mais um Completar mais uma missão Espero que tenham gostado Deixe seu like Compartilha com força esse vídeo Se inscreve aqui na GameRaw Para acompanhar os próximos vídeos, beleza? Semana que vem A gente já está aqui com mais um jogo Escolhido por vocês, tá? Vai ser uma semana Tarzan E uma semana outro jogo A gente tem que jogar uma semana Que é pra adiantar, né, galera? Senão não vai pra frente o negócio Então já estoura o like aí Já vou salvar aqui Pra gente continuar no próximo vídeo Grande abraço a todos E até a próxima!